Suportes? Confere! Flaps? Confere! Motor? Confere! Cafeteira? Confere! Esse deve ser o segundo maior estilingue que eu já vi em toda a minha vida. Mas acho que vai ter que servir. Atenção, aqui fala o seu capitão. Em caso de um pouso na água, coloque o colete por sobre a cabeça, depois está dizendo adeus. Cidade de Nova York e lá vamos nós! Falou que a onça vai decolar? Que isso? Tudo pronto, senhor. Abra uma porta! Eu tô aqui fora! Em caso de despressurização, coloque a máscara no rosto para os outros passageiros não verem suspensão de pânico. Tá licença, Sairu, moça. Mas isso não deveria estar preso no meu assento? Não, senhor. Muito bem, rapazes. Lança! Jonson! Lança! Lança! Vamos comer um abacaxi, minha bonequinha havaiana. Capitão, veja. Análise! Parece uma pequena lâmpada incandescente projetada para indicar algo insólito, como uma pane. Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo, senhor. Certo. Rico! Manual! Problema resolvido. Senhor, estamos sem combustível. Como chegou a essa conclusão? Perdemos o motor 1. E o motor 2 não está mais pegando fogo. Apertem os cintos. Não olhe, boneca. A coisa vai ficar feia. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Sabemos que em questão de companhias aéreas vocês não têm opção. Obrigado por voar na Pingüé. clean. Sobio! Elmer os braços morrinhos! A/. É mais divertido quando faz assim, ó. learning o desenvolvimento financeiro. É tudo muito difícil. O entrepreneurship crusher é bom members, como uma repente quem faz61. Algumas��� lovesistan Smithers. Nossa boneca, está tremendo como uma vara verde. Rico, chega de brincadeira. Sobe já. Vem de pouso. Você vai querer beijar o solo. Só uma picotinha, um selinho. Como se fosse beijar sua irmã. Eu disse um beijo. Agora freia devagar. Só no toque. Amaciota. Eu creio que a cheque bate. Iniciar pouso de emergência. Lapse. Ejetar. Chegamos. Mas o que que é isso? O que que houve com o avião? O que que vocês fizeram com o avião? Mas eu tô bem. Eu tô vivo. Tá vendo? E não dá nem pra botar por um minuto. E isso não é o aeroporto de Nova York. Pelo Valsky. Relatório de vítimas. Apenas dois passageiros desaparecidos, Capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que pinguim não voa? Eu tô muito bem. Quem disse que pinguim não voa? Eu tô bem. Eu tô com o avião.